Sou presidente de mais vereadores, nossa comunidade, nossos telespectadores, aquele que nos acompanha em casa, nossos trabalhos nesta casa. Inicialmente, presidente, hoje faz sete anos que nos deixou o vereador Agnello Lanzia. Quero render a homenagem a esta grande família que presta a seus irmãos e também seus filhos, o Pento, e a Giane, o Agnello Júnior, a esposa Jane. Realmente, por este exemplo de vereador que é esta casa, nós estivemos acompanhando, o vereador Marco Antônio, onde, com certeza, deixou uma grande lacuna nesta casa e também o bairro da Fortaleza. Ouvimos em aparte o vereador Betri Bess. Muito bem lembrado, vereador Yantos. Eu acho que o auxílio dele, o trabalho dele pela comunidade do bairro Tribés, da Fortaleza, vai ser também reconhecido nessa nova praça que o município está instalando no bairro Tribés, na qual vai levar o seu nome, o nome de Agnello Paulo Lanzia. Muito bem lembrado. Parabéns pelo seu pronunciamento, vereador Yantos. Cumprimentar, V. Exª, também, de ouvir, com certeza, esse clamor da comunidade, justa, homenagem, que recebe este parlamentar. Mas também estivemos acompanhando, junto com o vereador Zeca Bombeiro, líder do governo, na última sexta-feira, a ordem de serviço, que nós estivemos, junto com o prefeito, acompanhando a construção da base operacional do Corpo Bombeiros, que vai ser instalado na rua Ari Baroso, no bairro Salto do Norte. Quero aqui cumprimentar o prefeito municipal, juntamente com a corporação da Corpo Bombeiros, que, com certeza, a cidade do Menal, quando ouve falar em Corpo Bombeiros, tem a credibilidade para com todo o atendimento que realiza quando é chamado. Por isso, o prefeito municipal também, logo quando soube desta ordem de serviço, também esteve presente na última sexta-feira. Mas também dizer que, na última sexta-feira, a Praça do Cidadão, que agora também oferece o serviço da carteira de trabalho, onde o Ministério do Trabalho, às vezes, demorava até 60 dias, em menos de cinco dias, líder do governo, a Praça do Cidadão já entregou 40 carteiras de trabalho. São 40 pessoas que estão já com o seu documento para receber o seu primeiro pagamento, não esperando os 60 dias de espera para esse documento. Mas, com certeza, esse documento tão importante que estes jovens, ou aqueles que não possuíram até então sua carteira, e continuam esse atendimento da Praça do Cidadão até as 16 horas, das oito da manhã até as 16 horas. As pessoas podem continuar procurando, além, também do distrito da Vila Itopaba, como também do distrito da Garcia, também vão poder fazer a sua carteira de trabalho na Praça do Cidadão. Parabéns ao diretor Jair dos Santos, também ao prefeito municipal, pela coragem, mais uma vez, a atitude que ele teve, vereador Robinho. Essas são coisas, as obras não aparecem, mas, com certeza, a inclusão dessas pessoas, de poder ter o seu documento, a sua carteira, é, mais uma vez, o nosso reconhecimento ao prefeito Napoleão Bernardes. Mas, também, não podia deixar de falar da Feira da Amizade. Da Feira da Amizade, que reuniu na sexta, sábado e domingo, mais de 40 mil pessoas que lá estiveram. São entidades, e eu quero aqui dizer que foram mais de 220, o Ari tem algumas fotos aí, me parece, mais de 220 expositores, que venderam seus produtos artesanais, vestimentos, e, inclusive, opções gastronômicas, além das diversas e riquíssimas apresentações culturais que lá estiveram, fazendo o seu belíssimo trabalho, como é já de costume, anualmente. Nessa 27ª edição, queremos aqui, mais uma vez, cumprimentar os artesões, queremos o Clube de Mães, as ONGs, enfim, a comunidade glúmeralense que, brilhantemente, organizou essa 27ª edição. Mas, também, queremos continuar pedindo ao TRE, esta casa aprovou, na última quinta-feira, para que aquele espaço pequeno, na Rua João Pessoa, 186, onde lá são feitos os novos títulos, que nós possamos ter a sensibilidade do TRE, estejam entre os 35 bairros, para atender a nossa comunidade. Com certeza, aqui, todos os edis receberam esse pedido. Concedem a parte, pois, vereador. Concedo. Vereador, quero já lhe trazer uma notícia. Primeiro, parabenizar pela proposta, que eu acho que é extremamente importante e relevante. Hoje de manhã, acompanhando o noticiário estadual, já tivemos a informação de que o Tribunal Regional Eleitoral está contratando novos estagiários para ampliar os atendimentos nas cidades, e, inclusive, em Blumenau também. Além daqueles que a Prefeitura Municipal de Blumenau já está cedendo também, me parece que são cinco servidores aqui, eu acho que tem que parabenizar o prefeito Napoleão pela disponibilidade dos servidores, para essa importante ação também de cadastramento, ou melhor, de recadastramento biométrico dos nossos eleitores. Só para complementar a informação de V. Exª, que eu acho que era importante e poderia, pode ajudar a população a tomar conhecimento. E concedo mais dois minutos para a sua conclusão. Até porque, presidente, só para concluir, eu estive observando hoje de manhã a entrevista na Radner Eu, pelo excelente repórter Rodrigo Vieira, que Blumenau está sujeito a não ter segundo turno, até porque, se não tiver 200 mil eleitores, Blumenau não vai ter segundo turno. Então, ele disse, até então, nós vamos ter em torno de 180, 190, a intenção do TRE é contemplar 80%, veja o risco que a cidade blumenau corre de não termos até o segundo turno. Então, nós estamos aqui com humildade, todos os anos, e o TRE tem pedido, nós temos também oferecido motoristas, no dia da eleição, o carro, inclusive, e várias, a Câmara tem sido parceira, e esse pedido não é do vereador, não é desta Câmara, é do povo blumenauense, que está querendo deixar a sua documentação em dia, é um documento, o título leitor também é um documento necessário para se conseguir um trabalho. Ouça o vereador Becker. Ouvimos e a parte o vereador Demar Becker. Eu quero aqui cumprimentar o nosso grande parceiro, o vereador, o nobre vereador, Ian Zmanton, pela preocupação, a preocupação com os bairros. Cada um de parabéns pelo seu requerimento, que a turma lá do bairro da Velha e do bairro Alga Verde estão preocupados. Como é que eles vão poder fazer o seu recadastramento biométrico se ali onde está não vai conseguir atender toda a população? Então, eu acreditamos que com o seu requerimento, com a aprovação dos vereadores, junto com a conscientização do tribunal, eles começam a espalhar em mais pontos da cidade, porque 234 mil habitantes são bastante. E ali, somando 500 pessoas por dia, eles não vão alcançar essa meta que realmente precisa. Parabéns, ministro, nobre vereador Ian Zmanton. Obrigado, incluo também no meu prodoçamento. Só para encerrar, presidente, vereador Beto, quem sabe, a partir de agora, não apareçam mais tantos requerimentos para saber alguma informação da prefeitura. Ontem à tarde, mais uma vez, para amenizar o prefeito municipal, nós tivemos aí o lançamento do novo portal Transparência. Com certeza, é só acessar os assessores também, dos vereadores, com certeza vão ter lá todas as informações que a comunidade pede e com certeza vai ter. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.